O Israel chega agora com informações sobre o boletim Covid, mais um boletim foi divulgado, o Israel Espíndola, infelizmente, apesar da redução dos casos de Covid, que é motivo para comemoração, mas infelizmente tem mortes ainda sendo registradas pela Covid aqui em Três Lagoas. Bom dia para você novamente. Bom dia, Ana, bom dia a todos. Os casos, infelizmente, né, Ana, o boletim Covid, que é divulgado diariamente pela Secretaria Municipal de Saúde aqui de Três Lagoas, o último que foi divulgado aí nesta quinta-feira registrou dois óbitos, são ambos homens, sendo um de 72 anos, de idade que tinha o quadro de cardiopatia, e o outro de 74 anos, que também tinha o quadro de cardiopatia. Dos dois, um tinha o esquema de vacinação completo e o outro, nenhuma vacina contra a Covid. Ana, infelizmente aí, dois óbitos que entram para a estatística, né, mas é assim, é muito triste, a gente tem que noticiar isso aqui ainda sobre essa pandemia que insiste fazer vítimas e o nosso pesar aí a família desses dois homens. Bom, o boletim Covid também registrou aí que 38 pessoas positivaram para a Covid aí na última quinta-feira e que o quadro nos hospitais, tanto da Cacemes, quanto no Hospital Auxiliadora e também na UPA, né, vem diminuindo. Apenas 15 pessoas seguem em tratamento contra a Covid-19 aí nesses hospitais que eu disse também na UPA. Bom, Ana, são esses os dados, infelizmente, do boletim Covid, né, a gente está sempre monitorando diariamente e infelizmente os casos vêm reduzindo, nós esperávamos até que pós-carnaval pudesse aumentar, mas graças a Deus não houve esse aumento, ou seja, a população se comportou, né, usando máscara, tentando, alguns ainda aí tentam evitar aí a aglomeração, mas enfim, os casos seguem reduzidos, mas infelizmente o número de óbitos voltou aí a registrar mais dois casos aqui em Três Lagoas. Ana? Ana?